Temos connosco a Raquel Fenha, jurista da DECO, Ribatejo e Oeste, que vamos falar hoje sobre um tema que está na ordem do dia, que é o Natal, o equilíbrio financeiro. O que acontece é que, eu estava a ver ainda há pouco uma notícia que dizia que os gastos dos portugueses devem aumentar este ano, neste Natal, cerca de 40% e irá para uma média de 300 euros. A maior parte deste valor é gasto em presentes e em alimentação e decorações da época. E esta é sempre uma preocupação, não é? Surge esta folga do subsídio de Natal, que traz uma folga ali ao orçamento familiar e começamos, somos levados a fazer algumas despesas, às vezes sem qualquer planeamento. E era sobre isso que queríamos falar com a Raquel, pedir-lhe que conselhos, que recomendações que a DECO tem, para que não entremos no novo ano já com um desequilíbrio financeiro. Olá, antes de mais bom dia e obrigada pelo convite. É verdade, a esta altura aqui do Natal, é normal as pessoas que recebendo aqui um valor extra, não é? Com o subsídio de Natal, que tenham tendência a gastar aqui também um bocadinho mais. Depois o que acontece é que o início do ano seguinte fica aqui desequilibrado, não é? Faça aqui depois as despesas e aos rendimentos das pessoas. Portanto, é importante fazer aqui uma boa gestão do orçamento, mesmo com este valor extra do subsídio de Natal. E isso para começar é fundamental fazer mesmo um orçamento, onde discriminamos quanto é que podemos ou quanto é que pretendemos gastar com cada coisa, não é? Exatamente. Aqui o importante é, tal como já se deve fazer no nosso dia-a-dia, não é? No nosso mês, num mês sem rendimento extra. Já devemos fazer aqui um orçamento relativamente às despesas e às receitas. Devemos fazer exatamente o mesmo nesta época. Temos um extra, devemos fazer um orçamento para planear exatamente aquilo que vamos gastar. De modo a que possamos aqui então rentabilizar e economizar os nossos rendimentos e não gastar demasiado no fim de contas, não é? A pessoa pode fazer aqui um orçamento e utilizar uma ferramenta qualquer, seja em papel, para aquelas pessoas que não estão habituadas a usar as tecnologias, ou fazer uma folha em Excel, ou mesmo uma tabelazinha no telemóvel, consoante aquilo que a pessoa está mais habituada a utilizar. O importante é fazer realmente esse orçamento. E que dicas para fazer esse orçamento? Que metodologia é que recomenda para as pessoas seguirem? Olha, em primeiro lugar é muito importante definirmos aqui então um valor, não é? Fizemos assim, olha, eu tenho X, pretendo gastar Y. Definir aqui o valor que se vai gastar, seja com as prendas, com a alimentação, porque depois já sabemos que vamos reunir a família e o valor e com a alimentação também vai aumentar necessariamente. Despesas de deslocação, porque se calhar até vamos ao norte, ou se formos de centro, vamos ao norte fazer uma viagem mais longa. Portanto, é necessário primeiro definir quanto é que vamos gastar. Tenho X, vou ter estas despesas com compras, alimentação, deslocações e esse X que pretendemos gastar. Limitá-lo às despesas então que vamos ter. E uma questão que surge sempre é, somos bombardeados, a publicidade tanta, e criam-nos necessidades que nós à partida até nem temos, por isso até temos de ter alguma resistência para não trocarmos o telemóvel se não estamos a precisar de um novo, porque agora temos o 5G, não é? E já há aquele apelo para as pessoas entrarem nas novidades das novas tecnologias, disto e daquilo. É preciso ter ali alguma resistência e não cair também numa coisa que é muito frequente, que é o crédito. Fazer créditos para coisas que não necessitamos mesmo, que não são de primeira necessidade. Sim, exatamente. Nesta altura, sobretudo nesta altura do ano, é importante e devemos evitar o recurso ao crédito. Porquê? Porque o crédito, embora possa ajudar, não é? Vai causar aqui um problema que é no futuro, depois, atendendo às taxas de juros e a todos aqui os valores que depois nos são pedidos pelas instituições de crédito, não é? Vai-nos sair mais caro, não é? E então, vamos inicialmente, então, no início do ano que vem, ter aqui uma maior despesa e então deve-se evitar aqui o recurso ao crédito. Deve-se fazer o tal orçamento que eu estava a falar há pouco, definir um valor e depois a tentar controlar aqui os gastos e, por exemplo, com as prendas. É importante definirmos aqui, fazermos uma lista. Por exemplo, a quem é que vamos entregar prendas e qual o valor que queremos gastar. E planear, portanto, devemos evitar, depois ali à última da hora e aquelas compras de impulso, porque isso vai aumentar muito depois aqui também o nosso orçamento, que o nosso gastos, aliás. E então isso deve ser evitado. As prendas é um exemplo, mas temos aqui outras questões como com a decoração, com a alimentação. São tudo tentações, não é? Que temos, quando temos um rendimento extra como o subsídio de Natal, julgamos, pronto, que temos aquela folga, quando, afinal, o subsídio às vezes até é bom, é para podermos entrar no novo ano com alguma folga e com algum equilíbrio nas contas, não é? Sim, exatamente. Lá está, porque depois a tentação, as tentações, aliás, são tantas que não é só com as prendas. Temos também as decorações de Natal, que as pessoas já sabem, vão a uma loja e começam-nos a encher muito cedo com as decorações todas de Natal, não é? E depois as pessoas têm tendência a comprar todos os anos coisas novas e a modificar as decorações. Não há necessidade, não é? Já para não falar do ambiente, devemos tentar, então, reutilizar objetos dos anos anteriores. Não quer dizer que não se compre uma coisinha, mas estar constantemente a mudar a decoração e as coisas de Natal, não é? Vão inflacionar muito, então, as despesas depois desta época festiva. E até a questão do ambiente, não é? Que agradece. Também estamos agora numa nova fase de consciencialização para que não estejamos sempre a consumir novos recursos e depois a mandar fora. Isso vai contra tudo, não é? Aquilo que temos agora a consciência de que o planeta agradece. Se reutilizarmos, se reciclarmos, em relação, por exemplo, às decorações de Natal, que estávamos a falar, não é? Sim, é isso mesmo. Eu, por exemplo, posso dizer que nós lá em casa, a minha mãe, nós tínhamos a mesma decoração de Natal, desde que eu me lembre, não é? Se calhar só há pouco tempo é que ela fez essa mudança para atualizar um pouco, mas também acredito que agora vá manter até daqui a muitos anos, não é? Se calhar até à fase dos netos e gerações posteriores. E é exatamente isso que devemos fazer. Se não há necessidade de estarmos sempre a mudar, é utilizar aquilo que já temos ou reutilizar, porque lá está agora também com esta questão ambiental. Fala-se muito em reutilizar. E há sempre, podemos sempre dar novas formas aos objetos que já temos e às coisas que já temos e utilizá-las de outra maneira, porque também faz sempre uma vista diferente, não é? Muito bem, resta-me agradecer, agradecer-lhe os seus conselhos. Deixamos aqui também a nota de que se as pessoas tiverem alguma dúvida, podem sempre contactar a DEC, Ribatejo e Oeste. Eu depois deixarei aqui o e-mail lá em baixo, para onde podem contactar. Exejar boas festas. Obrigada. E igualmente, e deixar aqui um último conselho às pessoas, na hora de comprar, pensem bem e planeiem bem aqui a gestão do dinheiro que querem gastar. E boas festas a todos.